Boa noite meu amigo, minha amiga, está iniciando mais um Alô Comunidade Osório, aquele programa que tem um enorme sucesso já de audiência em todo o litoral, agora também na nossa cidade. Para nós é motivo de muita alegria podermos estar iniciando essa semana inteira de programações ao vivo, sempre às 20 horas, com aquele bate-papo, aquela interatividade que você faz o programa com a gente. Nós estamos então na Semana do Meio Ambiente e você que está nos assistindo está vendo aí que nós já estamos então, né, aqui com o fundo do programa, com a Lagoa dos Barros e hoje o nosso assunto vai pegar fogo porque é a Lagoa dos Barros no que nós vamos trazer à tona mais uma vez porque tivemos, né, no verão aquele baita problemaço, aquele problema que teve que a Lagoa até ser interditada devido a o que aconteceu. Então, né, hoje vamos trazer um grande amigo nosso e um defensor da Lagoa dos Barros que acompanha o processo de instalação da estação de tratamento desde os primórdios. Mas eu preciso, antes de qualquer coisa, trazer à tona aqui as pessoas que já estão participando com a gente, que já estão mandando aquele abraço com a gente Vinícius Seconello. Boa noite, meu amigo. Obrigado já da audiência ligadinho no Alô Comunidade e também o Anderson Roberto. Noite aí, chefia. Isso aí, Anderson. Mozara Schaefer também que participa da TV Litoral. Boa noite. Obrigado, pessoal da audiência. Obrigado das salas de vídeo que são abertas em todo o programa, espalhando cada vez mais a TV Litoral Osório também, o nosso programa Alô Comunidade. Eu tenho que trazer pra vocês aqui alguns dados importantes que ontem, ontem nós chegamos à marca no nosso programa sobre racismo com o Nicolas, um programa que a gente foi muito elogiado, né? Tivemos muita participação pelas redes sociais, também pelo WhatsApp e chegamos a mais de 5 mil pessoas, então, interagindo e participando, visualizando o nosso programa. Então, queremos agradecer a audiência. Lembrando que estamos nas redes sociais, Facebook e YouTube, no nosso site www.tvlitoralosório.com.br e também, né, no nosso app que está chegando aí e no canal 6 da NET de TV. Muito em breve, Osório vai estar recebendo também a NET TV e podemos estar conectados em mais esse meio. Deixa eu dar uma espiadinha aqui em quem está chegando também na sala de vídeo, né, na TV Litoral Osório, Luiz Fernando Silva. Obrigado, meu amigo, também, da participação com a gente aqui no Alô Comunidade. Lembrando você que for entrando, que for chegando no nosso programa, vai mandando aquele abraço, aquele abraço, o seu oi, um certinho, para que nós possamos retribuir aqui no ar a sua presença também. Deixa eu ver, dá mais uma espiadinha aqui em quem está com a gente no Facebook, participando juntinho da nossa transmissão. Lembrando que você pode mandar mensagem pelo site, pelo WhatsApp, também, nas nossas salas de vídeo e no Facebook, beleza? Então, deixa eu ver quem está com a gente aqui. Deixa rapidamente eu entrar e já dar aquele abraço aqui para vocês, tá beleza? Então, bom, pessoal, deixa só eu responder, então, o pessoal que está no Facebook mandando aqui, não para de chegar mensagem também. Deixa eu ver, muito bem, deixa eu sair, a tecnologia é tão avançada, pessoal, é muito lugar para a gente entrar e visualizar aqui ao mesmo tempo. Deixa eu voltar, então, para a TV Litoral Osório, aqui na nossa página no Facebook e também você que está assistindo pelo nosso site, pode mandar sua mensagem que o pessoal da nossa produção faz chegar até a minha equipe, que eu não consigo, mesmo com o celular na mão, é responder a todo mundo e visualizar todo mundo ao mesmo tempo. Então, quem está com a gente agora também é a Beth, né, da ONG Ecolife, assim como o Vinícius, o Anderson, o Luiz Fernando, quem está com a gente também é a Maninha Bandeira, boa noite. Obrigado, pessoal, da audiência de vocês. Mas, sem mais delongas, eu quero convidar a participar agora com a gente aqui, meu querido amigo, né, defensor da Lagoa dos Barros, tem feito um excelente trabalho juntamente com a Prefeitura de Santo Antônio da Patrulha e outros tantos técnicos, eu quero trazer junto aqui nos holofotes da TV Litoral Osório, meu amigo Bolívar Oric. E daí, Bolívar, como é que tá? E aí, Luiz, tudo bem? Boa noite, pessoal. Tudo tranquilo? Poderia tá bem melhor, né, meu amigo, se nós tivéssemos resolvido esse problema da Lagoa já, né? É, mas eu acho que a tendência é de solução, né? Ninguém, acho que o Poder Judiciário e o Ministério Público se deram conta do atraso técnico, né? Que isso tava representando pra região e a Lagoa respondeu, né? A nossa Lagoa dos Barros, graças a Deus, respondeu que não pode receber o efluente por diversos, por diversas, diversas atrocidades técnicas que foram, que foram consideradas, foram, né? Chegamos nesse nível, vamos dizer assim. Bolívar, é importante que a gente comece a nossa fala aqui, né? Isso foi a, a questão da Lagoa, esse ocorrido aí no verão, isso foi notícia em todo o estado, né? Porque temos várias pessoas que participam e vem no verão aqui se refrescar nas águas da Lagoa e uma Lagoa que chama atenção pelo seu tamanho e também pela proximidade que nós temos de Porto Alegre, Grande Porto Alegre e principalmente uma Lagoa que ela faz margens, então, com Osório e com Santo Antônio da Patrulha. Isso é uma coisa que a gente tem que frisar bem porque a Lagoa, ela não está só dentro do território de Osório, mas sim parte dela dentro do território de Santo Antônio da Patrulha. E daí começa todo um problema e eu vou dizer uma coisa para ti, né? Para os nossos telespectadores também. Coisa boa que faz parte de Santo Antônio da Patrulha também, porque senão, né? Nós estaríamos correndo o risco de termos uma outra Lagoa virando o Marcelino, né? Uma Lagoa totalmente poluída, uma Lagoa no qual a estação de tratamento teve toda uma colocação dizendo que serviria também para despoluir o Marcelino e o que se tem hoje é o esgoto continuamente ali caindo no Marcelino de forma in natura e poluindo, né? Através dos nutrientes, a Lagoa dos Barros. Exatamente. É impressionante. Não é possível entender porque a maior parte do balneário da Lagoa dos Barros, ele está em Santo Antônio da Patrulha. Santo Antônio da Patrulha possui uma... valoriza muito, né? A Osório, quando eu falo Osório, não é a população de Osório, tá? E sim a gestão da Prefeitura Municipal de Osório, de... me parece que de um grande tempo para cá, que tem o eslogan Jogue Limpo com Osório, né? Que deveria despoluir as suas Lagoas, uma cidade que é... que é... além dos ventos que possui, né? Das usinas geração eólica. Verdade. Possui uma... uma... um grande... uma grande possibilidade de turismo, né? Nas suas Lagoas, é recheado de Lagoas e fizeram... ou conduziram um projeto técnico com uma estação de tratamento de efluentes tão distante de onde realmente o esgoto, o efluente de forma bruta, hoje, né? O esgoto bruto hoje entra nas Lagoas de Osório. Bombearam esse esgoto a 14 quilômetros de distância para desaguar na Lagoa dos Barros, completamente sem estudo nenhum. É verdade. Na real, pelo contrário, né, Bolívar? Foram contra os estudos que existiam, né? Porque nós temos estudos da URGS, temos estudos da FURG, da Fundação Zobotânica e também da Universidade Federal do Rio de Janeiro e todos comprovavam, né? Os técnicos deram ali o seu Zaval que não poderia cair nenhum tipo de efluentes porque aumentaria, então, o fósforo dessa Lagoa, né? E uma coisa que esses dias eu conversando, então, com o professor Carlão, que foi secretário do Meio Ambiente na época, e é importante colocar que ele foi contra. No período dele, a estação de tratamento não funcionou. Ele era uma das pessoas que era contra por conhecer a Lagoa, por saber também que não suportaria. Então, ele falou pra mim, inclusive, isso. Ele disse, eu não assinei e não assinaria de novo porque eu não sou louco de colocar o meu nome em algo que já estava fadado ao fracasso, né? E uma coisa que ele me chamou a atenção, que eu acabei não me adetendo muito, e com certeza tu vai dar razão, a gente nota que a Lagoa, ela não tem muita macrófita aquática, muitas plantas aquáticas no entorno dela, né? Então, isso aí já é um problema, por quê? Porque essas plantas seriam responsáveis pra tirar o excesso de fósforo, né? E de nitratos também. Então, no momento que você tem um corpo hídrico, que a circulação já é fechada, que você tem, não tem, no caso, macrófita suficiente, e aí tá feito o problema que foi feito, né? Exatamente. A Lagoa dos Barros, a sua característica, a Corsã conhece a característica da Lagoa dos Barros há mais de 15 anos, tá? Uma pessoa que foi embora de Osório e que tinha uma escola de kitesurf na borda da Lagoa, que é o Bola Fly, quem quiser conhecer é só entrar no perfil do Facebook do Bola, e lá, talvez seja um dos caras que mais conhece a Lagoa, porque ele velejava em todos os cantos da Lagoa, em muitas Lagoas de Osório, né? E ele era o cara que coletava água pra Corsã. Então, como ele tinha o bote, ele tinha a embarcação, ele fazia as coletas, coletas de peixes, de tudo que tu imaginar, ele fazia isso e tudo. Então, a Corsã conhecia, conhece, né, como era a água da Lagoa, uma Lagoa caracterizada como classe 1 em alguns lugares e classe 2 em outros locais, ou seja, água praticamente potável, com o mínimo tratamento, essa água se torna potável, né? E ela tem uma característica que é dela, a característica de ter uma água hiper-eutrofizada. Ela tem, por sua natureza, uma quantidade de fósforo, do nutriente fósforo, muito aumentada. Isso por causa da matéria orgânica que ela tem, evolução de milhares de anos, né? E ela tem essa característica, certo? E a primeira coisa, quando você faz um estudo pra fazer o projeto de uma estação de tratamento de afluentes, é verificar as condições do corpo do receptor. Talvez seja a primeira fase e isso tudo foi, sucumbiu, sabia-se disso tudo, né? Mas eu acho que a questão da política do não vai dar nada em Perô e Osório, que poderia estar tratando o seu esgoto desde 2011, 2012, há oito anos já, que está nessa maceleuma judicial e agora ficou provado que a Lagoa não tem capacidade de suporte. O que a técnica já vinha falando há muitos anos, agora ficou comprovado de forma prática. E uma coisa que a gente vinha conversando há alguns dias agora, por último, depois da decisão judicial de realmente ler o processo, né? E ver o que estava sendo colocado ali, é que como que os técnicos, ou dito técnicos, da Corsã e da FEPAM autorizam isto, né? Porque com o menor conhecimento que você tem da área, né? Ou seja, se eles estão ali, é porque a gente entende, pelo menos, que são técnicos que entendem de água, né? Ou que entendem de geologia, entendem de todo esse processo. Como que uma pessoa com um mínimo conhecimento sobre o assunto, abona, né? Coloca ali o seu nome assinando que poderia, sim, ter uma estação de tratamento, levando ali os despejos para uma Lagoa que tem N problemas referente a isso, né? Ela é uma Lagoa que não recebe uma troca de água contínua, ou seja, é um sistema fechado, né? Ela é uma Lagoa que tem pouca vegetação, ela é uma Lagoa que, como tu disseste, já tem um alto índice de fósforo, ou seja, é como se fosse uma bomba, né? Esperando o estupim para estourar. Então, e apesar de tudo isso, o que me, a cara de pau, assim, que me irrita muito, é ainda querer botar a culpa no tempo, né? Ou seja, em todo, eu conversei com pesquisadores que estudam a Lagoa há 30 anos, tá? E com pessoas que moram há muito mais às margens da Lagoa. Nunca houve o que houve nesse verão, né? Então, quer dizer, nós tivemos uma seca gigantesca em 2004, tu deve lembrar, né? Tivemos outra muito forte em 2014 e nenhuma dessas, então, nós tivemos afloramento de cianobactérias. Quando houve, foi casos isolados em partes onde tinha alguma aglomeração de água, em partes onde não tinha, né? Ali um fluxo maior da própria Lagoa, mas coisas isoladas. Agora, no nível que nós tivemos de toda a Lagoa e com uma camada gigante de cianobactérias, isso é a primeira vez e comprova, então, qual foi o real causador disso, né, Bolívar? Isso. Na verdade, Luiz, o que que acontece? Eu tenho dados da Lagoa desde 1957, tá? Isso porque, em 2015, nós tivemos um problema no clima, né, o El Ninho, que durante três meses, o que que aconteceu? Choveu 840 milímetros, né, em três meses, e a Lagoa teve a sua marca histórica, a maior cheia conhecida desde 1957. Por que 1957? Porque quem tem e quem detém o maior número de informações de cotas da Lagoa são os levantes de irrigação de arroz, a Estil e o Pereira Neto, canal Santa Terezinha, né? Então, essas planilhas, esses estudos, que foram, existem dois engenheiros que fizeram os estudos do canal do Sangrador, que é o único canal de extravasamento que a Lagoa possui. A Lagoa dos Barros, ela faz parte da bacia da Lagoa dos Patos. Isso é uma característica importante também, tá? Porque a Lagoa dos Barros, ela, através do canal do Sangrador, Rio da Galinha, Rio Capivari, vai desaguar lá na Lagoa dos Patos, né? Então, todo esse conhecimento, durante todo esse processo, tu tem vários momentos em que a Lagoa está muito, mas muito mais baixo, né? Com seu nível muito mais baixo do que esse. O meu sogro, por exemplo, tem 75 anos, viveu a vida inteira plantando arroz na beira dessa Lagoa, utilizando essa água, e todas as pessoas de mais idade que ainda vivem, nunca viram algo sequer parecido com isso, certo? Existem vários e vários problemas operacionais nas planilhas de levantamento da própria Corsã. Eu estou esperando a Corsã, eu não tenho nada contra a instituição, tenho certeza que tem vários e vários técnicos que têm capacidade e que são contra esse tipo de situação dentro das suas funções, tanto dentro da FEPAM, quanto dentro da Corsã. E, acredito que dentro do município de Osório também, certo? Verdade. Que sabem e sabem e são contra e foram votos vencidos, certo? Só que agora, a parte criminal, ela deve ser observada também, né? Porque esses técnicos que assinaram, que documentaram, que são responsáveis técnicos por esse tipo de situação, por essa barbaridade, talvez um dos maiores crimes ambientais do litoral norte dos últimos tempos, eles devem responder por isso, né? É verdade, é. Porque, assim, segundo a nossa lei, qualquer técnico, eu estou falando da minha área como biólogo, qualquer coisa que eu assine e esteja fora dos parâmetros e eu permita a instalação de qualquer coisa, de qualquer empresa, né? De qualquer empresa, de qualquer coisa, e venha causar um dano ambiental, o primeiro a ser responsabilizado é o técnico, né? Então, nesse caso, ocorreu todo esse crime ambiental e, até o momento, eu não vi ainda as pessoas que assinaram ali serem responsabilizadas, né? Eu acho que é a primeira coisa que tem que ser feita, é uma investigação sobre isso, né? Então, vai entrar secretário, vai entrar quem tiver que entrar aí, né? Os técnicos da FEPAM, técnico da própria Corsã. E tu falaste uma coisa que é muito importante, que ninguém aqui é contra a prefeitura, ninguém aqui é contra as pessoas, ninguém é contra a Corsã, FEPAM, seja o que for. Agora, o que a gente é contra é as atitudes que são tomadas e tentam fazer as pessoas de bobas, né? Principalmente a pessoa que não tem o conhecimento técnico e colocam, então, inúmeras narrativas para tentar desvirtuar a realidade. Ou seja, nesse verão, tu acompanhaste aí, e o nosso telespectador também, foi inventado até caminhão de limpa-fossa, né? Para tentar colocar a culpa e tirar da Corsã, né? E tirar da prefeitura, que é aquilo que eu tenho falado sempre. Se tu não é culpado pelo fato, mas tu protege quem cometeu, tu tá sendo tão culpado contra, né? Então, se eu estou ali isento, ah, não sabia que ia acontecer isso, né? Até o prefeito pode usar essa fala, porque ele não é técnico para dizer sim ou não. Agora, no momento que os técnicos dele erram, e ele continua junto com seus secretários, ou seja, quem for, abraçado num barco que tá afundando, leva a gente a crer que também está fazendo parte. Ou que acha bonito, né, que a lagoa seja poluída. Então, eu creio e quero acreditar que não, né? Que seja até por falta de conhecimento técnico mesmo, ou por estar mal assessorado, mas os indícios são muito fortes, né? E eu quero parabenizar aqui os nossos telespectadores, o pessoal da ONG Ecolife, que tem feito um trabalho fantástico mediante a proteção e também denúncia na nossa região aqui de Osório e em todo o litoral, e trabalha muito fortemente com limpeza das horas da Lagoa de Marcelino. Nós estávamos planejando uma limpeza forte na Lagoa dos Barros, mas devido ao que aconteceu, não pôde acontecer. Deixa só eu dar boa noite aqui, Bolívar, ao pessoal que tá entrando com a gente aqui, na nossa página no Facebook. Então, a minha filha, Sabrina, tá aqui com a gente, botou oi pai, oi filha, obrigado da audiência também. O Anderson colocou uma questão pra nós aqui. Como tudo isso... Peraí, com tudo isso, onde fica o Ministério Público ou a FEPAM na questão da fiscalização? Pois é, né? Quer dizer, o nosso órgão superior, que é a FEPAM, que deveria ir contra, bater de frente, pegou e abonou ainda, né? E deu mais uma licença aí por tempo indeterminado. Então, é de rir, né? Quem tá com a gente também aqui, a Neymar Oliveira, botou assim pra ti, ó, aqui, Bolívar. Esse aí sabe, Bolívar Gomes, né? Viu só? Quem tá também assistindo junto e mandando abraço aqui, a Mara Silva, a Marisa Farias, a Zaira Tomás também. Então, pessoal, muito obrigado da audiência de vocês aí. Deixa eu dar uma espiadinha no WhatsApp, quem é que tá chegando com a gente aqui, mandando aquele abraço. Nós temos o Fábio também, dizendo, olha, é uma vergonha o que estão fazendo com a Lagoa, né? O Fábio de Osório. Quem mais tá com a gente aqui? O Ismael, botando assim, que ficou muito chateado quando foi ir na Lagoa pra tomar banho, levar a família, e a Lagoa tava um lixo, né? Com cheiro horrível e não teve como utilizar. E assim a gente tem tantas outras aqui, o Sidney também, o Samuel, quem mais aqui? A Gabi também, dizendo que, que infelizmente não pôde aproveitar os dias de férias, porque justamente nas férias dela, que gostava de ir pra Lagoa, foi quando aconteceu tudo isso. Então, é de ficar realmente chateado, é de a gente se aborrecer, porque o que irrita mais, né, Bolívar? É ainda tentarem defender essas coisas que vêm acontecendo, né? Quem tá com a gente aqui também, a Sueli Lang, essa tu conhece bem, né, Bolívar? A Sueli tá nos assistindo, mandou um boa noite aqui, boa noite, Sueli. Obrigado da tua participação com a gente também. Nós queríamos, eu quero colocar pro nosso telespectador aqui, aproveitar que o Bolívar tá com a gente, nós queremos fazer uma roda de conversa, né, Bolívar? Trazendo mais pessoas que estão envolvidas, mas essa questão do coronavírus aí acabou dificultando bastante essa questão da gente poder fazer uma aglomeração, mesmo que não com muitas pessoas, mas a gente sabe como é que funciona tudo mais, seria mais alguma coisa pra alguém tentar bater e desmobilizar esse projeto tão bonito que tem acontecido aí, de defesa da Lagoa. Então, o melhor a gente ficar cada um na nossa casa, né, nós aqui nos estúdios, e tentando trazer um a um aí conforme for possível pra falarmos então. Bom, Bolívar, seguindo aqui a nossa a nossa fala, eu queria que tu contasse um pouquinho pro pessoal que não não acompanha o caso desde o início e também que está por fora, porque assim, segundo entrevista que foi dada numa rádio local, foi dito que iam apresentar dados técnicos que comprovavam que a estação de tratamento não tinha problema nenhum. Eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre isso, porque tu tem acompanhado todos os relatórios da Corsã desde do início, né, então tu pode nos dizer aí com exatidão o que aconteceu nesse último relatório trimestral aí da Corsã. Bom, pessoal, boa noite para todo mundo que está chegando aí, a Sueli, a Neymara, a Sueli é uma baita defensora, mora na borda da Lagoa Nabeira, da Lagoa dos Barros, bióloga, né, a Neymara é da família, da minha família lá, um grande abraço, e assim, o que que eu queria de forma a sintetizar o que que aconteceu, né, porque eu, eu, fazem uns quatro meses que eu me detive a esse assunto, é, da, da estação de tratamento de influentes, né, como, como estação mesmo, eu sempre pensei, e eu acho que a maioria sempre pensou, não, está na mão da Corsã, está na mão da FEPAM, é algo que, né, está na mão de gente grande, né, e eu fui atrás dos relatórios, então tá, eu tenho formação em engenharia, né, tem 20, 25 anos, assim, de obras, de infraestrutura, em tudo que tipo de lugar aí, então, a gente está acostumado a fazer avaliação de dados, avaliação de planilhas, e fazer avaliação de um processo de engenharia como um todo, né, o que que acontece na estação de tratamento de influentes na ETE de Osório, é, essa estação de tratamento de influentes, ela possui alguns processos, né, que são conhecidos, é, no meio, qualquer livro de tratamento de influentes terá isso, enfim, a vasta, a bibliografia sobre o assunto é muito grande, é muito, é tranquilo de chegar nos conceitos básicos que a gente chega, tá, a estação de tratamento tem um sistema preliminar, primário e secundário, essa estação de tratamento, na sua licença, havia um sistema terciário, um sistema de polimento de fósforo, um sistema de melhoramento do efluente que entraria na lagoa, não sei por que motivo, não sei se foi político, não sei se foi técnico, esse sistema foi suprimido, é esse o sistema que tu sempre comenta, o sistema das wetlands, né, dos banhados de fluxo superficial, e precisam extrair o componente fósforo e nitrogênio, mas o fósforo em sua maioria é para largar no corpo hídrico receptor, a lagoa dos barros tentaram largar o esse efluente na lagoa sem qualquer estudo, bom, pois bem, contrataram a URGS para fazer um estudo, né, a FEPAM, Corsã, contratou a URGS para fazer o estudo, a URGS fez um estudo através de uma empresa parceira do mercado aqui de Porto Alegre, chegaram a um consenso e viram que a lagoa tinha uma característica especial, eu não estou inventando nada disso, está lá na sentença 76 páginas, na qual a palavra eutrofização aparece diversas vezes, tá, para quem trabalha com esse assunto, é um assunto é muito peculiar em sistemas de tratamento de influentes, fizeram esse estudo, chegaram numa carga, numa concentração de fósforo por litro para essa estação de tratamento de influentes e a juíza devido à falta de estudo de impacto ambiental, porque, pasmem, queriam colocar uma estação de tratamento de influentes sem estudo, Aloysio, Isso aí é para matar, né? Hoje você vai abrir uma mecânica, tu vai abrir qualquer coisa, a primeira coisa que te pedem para o particular é o estudo de impacto ambiental, se tu não tiver, é como os bombeiros fazem, o PPCI não tem, não cumpriu a norma, não abre. Não abre, é primordial qualquer estudo para qualquer estabelecimento hoje, principalmente se tiver um grau poluidor, né? Exatamente, aí fizeram um estudo, chegaram a concentração para, para, de concentração para vazão mínima e média 0,5 miligramas de fósforo por litro e para máxima, para vazão máxima, que é 100 litros por segundo, 130 litros por segundo da estação, menor do que isso, porque eles fazem um modelamento matemático, pois ora, quando fazem um estudo da Lagoa dos Barros, é colocado no modelamento matemático a concentração de fósforo para que não aconteça eutrofização, certo? A Lagoa tem uma baixa renovação das suas águas entre 4 e 10 anos, né? Então, ela não é um rio dos sinos que tu larga o efluente e ele vai parar, a água é corrente, o fluxo passa, a Lagoa é um canal estanque, é uma Lagoa estanque. E o que que aconteceu? A FEPAM, SAN, né? De certa forma, um dado momento, o Ministério Público, em alguns casos, ali em algum momento do processo, a estação de tratamento recebeu a autorização para funcionar e a Corsan entrou em operação experimental largando uma carga de fósforo, aí que é a diferença, tá? Que é o grande, a grande sacada. A Corsan, como o seu processo da estação de tratamento de efluentes que só tem primário e secundário e esse terciário foi suprimido, não sei se político ou por técnico, não sei, mas foi suprimido, ele está na licença e não está na prática, certo? O fósforo que deveria entrar, a concentração de fósforo no efluente que é largado na Lagoa, deveria estar em 0,5, certo? É só tu pegar as planilhas da própria Corsan, não estou inventando nada, não fiz laudo independente, não fiz nada, peguei os relatórios da Corsan, certo? Está largando 1,5, 1,8, 2,2, em alguns momentos 0,6, 0,7, ou seja, a maior parte do período está largando muito mais fósforo por litro do que no seu próprio estudo, certo? O que a Corsan sempre disse que, ah, mas eu estou cumprindo a lei, estou cumprindo a sentença, o que que eles fazem? Como eles estão poluindo a carga, a concentração de fósforo é muito alta por litro, uma estação de tratamento de efluentes que gastaram próximo de 30 milhões de reais para fazer, eles estão tendo que trabalhar com a estação de tratamento de efluentes a 12, 17, 15, 18% para não ultrapassar a carga de fósforo máxima, ou seja, gastaram 30 milhões de reais para tratar 15, 20% da vazão de projeto da estação. Aí, eu te pergunto, será que está certo isso? aí, o que que aconteceu nesse verão? Tivemos, e está lá de novo, nos próprios relatórios da Corsã, não estou inventando nada, um determinado período, a estação de tratamento estava operando e formaram um grupo técnico, porque, na sentença judicial, a juíza inseriu essa exigência que fosse formado um grupo técnico para acompanhamento da operação experimental da estação de tratamento, certo? Sim. O grupo técnico, pasmem, novamente, é formado por pessoas da Prefeitura de Osório, FEPAM e Corsã. O Ministério Público e Santo Antônio da Patrulha não participam do grupo técnico. Pois é, engraçado isso, né? Não sei, né? Eu pergunto assim, não, e outra, esse grupo técnico que em alguns integrantes não tem formação técnica, certo? Decidem em fevereiro ligar a estação de bombeamento número 7, dia 20 de fevereiro, está lá nos autos, está lá no processo, 20 de fevereiro. devido ao belo funcionamento da estação de tratamento de fluentes, tem uma ata de reunião da própria Corsã e o grupo técnico decide ligar a EBE número 7, porque a estação de tratamento está funcionando muito bem, né? O que aconteceu dia 27 de fevereiro? a Lagoa respondeu. Respondeu porque entrou a estação de bombeamento número 7, possui uma carga de fósforo muito maior do que os 3, 4 miligramas de fósforo que estava entrando da EBE 2. Está lá, tem uma carga de fósforo, possivelmente seja essa estação de bombeamento de esgoto, bombei esgoto bruto, que tem uma concentração de fósforo maior. dia 27 de fevereiro aparece na Lagoa das primeiras fotos aéreas do Gelsinho o esverdeamento de toda a borda da Lagoa com um processo chamado eutrofização. E aí, tu como biólogo sabe muito melhor do que eu, nitrogênio alto, fósforo alto, temperatura alta. O que acontece? Bloom de cianobactérias. é os ingredientes, é a melhor coisa de fazer um bolo. O new clima com bastante alimento, porque o nosso telespectador entenda o fosfato e os nitratos são alimentos, são matérias orgânicas, são alimentos então para a cianobactéria que já existe na água, porém ela se mantém dentro de um nível do próprio ambiente um nível controlado. E o que acontece? As explosões de cianobactérias ocorrem no momento que o homem mete a mão e bagunça. Ou seja, acrescenta algo na receita ali que não desvirtua o ambiente natural. Exatamente. Na realidade, é uma desordem, né, Aloysio? Exatamente. acontece um crescimento desordenado e foi bem desordenado, né? Isso aconteceu durante o finalzinho de fevereiro e durou até mais ou menos 23, 24 de março. A gente tem as filmagens, eu tenho relatórios fotográficos e filmagens da quantidade de mariscos mortos, peixes, aquela borra preta que ela primeiro ficou verde, parecia um... Aí sim, parecia algo que inexplicável na Lagos Vargas. Azulado, né? Depois ela começa a morte delas, elas começam a florescer e fica azul, né? Parece uma graxa, alguma coisa e até hoje na borda da Lagoa nós temos aquela borra preta que não sei quanto tempo vai durar para que o meio ambiente consuma, né? Aquilo que ficou lá, eu tenho tirado fotos e filmagens de praticamente todos os finais de semana da borda da Lagoa e os crimes que aconteceram, né? É algo assim que a gente fica... Não consegue entender qual o motivo de seguir ou tentar seguir, né? Eu acompanhei todas as defesas da Corsã agora, quando eles tentaram a antecipação de tutela, né? Eu tive acesso nos autos ali e procurei me informar. Sei como eles conseguem assinar aqueles documentos e tentar ludibriar. Ainda bem que o Poder Judiciário e o Ministério Público pararam e assim a gente tem que parabenizar a juíza de Santão Banda Patrulha, né? que teve a coragem e teve assim a... Leu o processo. Me parece que ela perdeu, que ela investiu mais do que uma hora porque não é necessário mais do que isso para entender que ele está completamente irregular. Isso é... Essa é a questão mais importante disso tudo é que... Que, enfim, tem que ser criminalizadas as pessoas que assinaram esse tipo de... e geraram esse tipo de impacto ambiental, esse crime, né? E tem que ser corrigido o problema. Não é possível que isso continue, né? Não adianta cruzar os braços agora e dizer ah, foi feito azar, né? Que pare, tudo não. A estação de tratamento ela tem que funcionar, né? E é uma fala aqui que eu quero também deixar bem claro para o nosso telespectador que ninguém aqui é contra a estação de tratamento. Muito pelo contrário. Todo mundo entende que a estação de tratamento tem que funcionar, porém, ela tem que funcionar 100% e não 18%, né? E essa estação onde ela foi colocada com o intuito de largar na Lagoa dos Barros ela nunca vai conseguir operar a mais que isso. Nesse mínimo ela já causou problema, imagina, num 100%, né? Bolívar, deixa eu trazer aqui o pessoal que o nosso programa como eu te falei é interativo, o pessoal vai mandando mensagem, vai... participando a gente tem que trazer eles no ar também. Tem uma pessoa aqui que eu acho que tu conhece, é a Clarice Gomes, né? Tá botando aqui grande mano, né? Olha aí só, a família participando também. Quem mais tá com a gente é o Genair Bonato, a Maurem Brown, vamos ver aqui, Marco Vila Verde também botando, vamos cuidar da Lagoa, ele falou assim, que tu fala com muita propriedade, né? porque tu realmente conhece a parte técnica da Lagoa. Isso é importante a gente trazer pro nosso telespectador também, porque tudo que está sendo dito aqui existem provas, né, Bolívar? Então, não é tu que está aqui inventando uma história porque tu acha que Santo Antônio é mais bonito que Osório, então tu quer defender a parte de Santo Antônio. Muito pelo contrário, tudo que está sendo dito aqui existem provas e provas fundamentadas por universidades e outra coisa, dentro dos próprios relatórios da Corsã, né? Ou seja, ninguém aqui tá forjando nada, ninguém aqui tá tentando mascarar uma situação e sim trazer a verdade para que todos possam conhecer, né, estar a par do que vem acontecendo. Quem entrou em contato com a gente também aqui foi a Bruna Colares botou assim a ETI pode estar em funcionamento pois cada vez que passamos por ali há movimentações, né? Eu acredito que não, né? Mas eu acho que o pessoal, os funcionários da ETI acabam continuando ali fazendo algumas tarefas que tem que ser. Eu não quero acreditar que mesmo que eles estão indo contra uma uma ordem judicial, né, e trabalhando. Ariane Ribeiro botou também um dos mais fortes órgãos ambientais estaduais do país hoje tem uma atuação vergonhosa e é verdade, né? Meu amigo também João Barcelos com a gente participando aí, mandando aquele abraço, aquele forte beijo também para o pessoal da ONG Ecolife, né, que está ligadinho com a gente pessoal aqui participando, deixa eu ver como está na nossa página também no Facebook e no WhatsApp. A Sueli colocou para a gente assim, ó, isso mesmo, os culpados que sejam responsabilizados, né? E o João, por que a ETI não foi construída na Lagoa do Marcelino, ô Bolívar? E agora eu vou passar para a tia essa pergunta, né? Porque assim, até hoje eu venho fazendo essa pergunta para um monte de gente e ninguém conseguiu me responder até hoje. O porquê que não foi feito no Marcelino sendo que seria o local mais próximo do esgoto, né? Seria o local mais poluído que necessita realmente que pare de cair o esgoto ali, sendo que auxiliaria na limpeza da Lagoa um descarte maior porque é uma Lagoa aberta, né? E foi contra tudo isso, então o que que tu diz para nós aí? Bom, Aloysio, não precisa ser muito, muito inteligente para a gente compreender que quando uma cidade não tem uma estação de tratamento de afluentes, o curso natural das águas leva as águas poluídas para algum lugar, certo? Geralmente, a engenharia diz que tu tem que manter o princípio da engenharia, mas não a qualquer custo, sempre com o princípio da economicidade. Então, a maior parte das estações de tratamento de afluentes em locais na qual eu tenho espaço e diga-se que Osório é uma cidade que teria espaço na época que foi concebida a estação de tratamento de afluentes, não é um centro urbano, porque geralmente tu bombeia esgoto, tu faz isso quando a cidade é muito acidentada ou quando tem restrições técnicas de engenharia que tu tem que, não pode fazer uma estação de tratamento no centro de Porto Alegre. Então, obviamente, tu vai levar esse esgoto para algum lugar, vai tratar e vai largar num corpo receptor adequado. O que aconteceu com Osório? não sei exatamente, eu sei que aconteceu um desastre, porque essa estação de tratamento de afluentes, ela deveria estar muito próxima da região onde o esgoto bruto entra, porque aí sim, se tu tem um esgoto bruto entrando num corpo receptor que já está poluído há bastante tempo, é simplesmente tu fazer um canal de desvio, passar pelo processo da estação de tratamento de afluentes, que pode ser esse, porque visto que tu não tem tratamento nenhum, o esgoto está entrando em natura, quando tu faz o tratamento preliminar, separação física de sólido, tratamento primário e tratamento secundário, é óbvio que tu vai largar para o corpo receptor uma água com um nível de tratamento muito mais elevado do que em natura. Sim, exatamente. O que que fizeram? Hoje, a situação, não sei onde é que a Corsã gostaria de chegar nisso e nem eu se eu fosse, não sou morador da cidade de Osório, mas eu cobraria, eu como morador de Osório, eu cobraria das autoridades municipais de Osório por que fizeram isso e qual é a solução que vão dar? por que? Fazer uma estação de tratamento a 14, 15 quilômetros do centro da cidade, ali da onde entra o esgoto, tratar somente 15, 20% do esgoto, gastar, a Corsã gastou 30 milhões, fora todas as redes coletoras do esgoto de Osório que foi, que já está feito há bastante tempo, mas todo mundo conhece quando estão fazendo as obras abrindo asfalto e tudo mais, é para fazer a rede coletora de esgoto para poder levar para tratar o esgoto e o esgoto continua entrando em natura para a Lagoa do Marcelino, não é possível entender como os gestores pensaram dessa forma e por que essa estação de tratamento de efluentes não ficou próxima do lugar, do local onde o esgoto entra em natura, né? E por diversos, quem leu o processo e eu tive investi um tempo para isso, existem informações da FEPAM, da FOSAN informando o seguinte, que o esgoto entra em natura na Lagoa dos Barros e que então a estação de tratamento de afluentes não precisaria de estudo. É uma mentira assim que eu nem sei como é que isso consta nos autos lá, porque a Lagoa, o esgoto entra em natura na Lagoa do Marcilino, não é na Lagoa dos Barros. Então, eles misturaram os assuntos e jogaram a estação de tratamento de efluentes a 14, 15 quilômetros da cidade. Qual é a única solução que eu vejo agora, né? A solução técnica que eu acho que é a que o Ministério Público e o Poder Judiciário vão tomar e que se a Corsã e a FEPAM tivessem um pouco mais de seriedade, e eu acredito que lá possuem corpo técnico que tem, é só tirar as pessoas que decidiram e responsabilizar elas, mas dá tempo ainda de corrigir, de botar essa estação de tratamento, não vão perder o investimento, porém tem que fazer um conduto, tem que fazer um conduto de retorno e tratar 100% do esgoto que entra hoje na Lagoa do Marcilino. Deixa a estação de tratamento lá no local que está, não vai perder nenhum investimento público, o corpo receptor Lagos Barro não pode receber, eles possivelmente vão tentar criar um sistema de polimento de fósforo e está nos autos também informando que eles têm que contratar uma consultoria, tem que contratar a Corsã não tem, não conhece muito bem o manejo de banhados de fluxo superficial, enfim, eles vão ter que fazer um mega investimento para fazer polimento de fósforo. Agora, é muito mais fácil criar um conduto de retorno e tratar todo o esgoto de Osório do que ficar numa celema judicial que possivelmente vai durar mais anos e Osório vai ficar sem tratamento de esgoto. Isso que é incabível, entendeu? Porque o que adianta todo o investimento que foi feito e daí por uma disputa de beleza eu fico batendo o pé que não, que tem que estar ali onde está e vai ficar e pronto, entendeu? Não é assim, não é assim que as coisas funcionam. Foi cometido um erro, tá, beleza. Só que o que acontece agora tem que corrigir, né? Aí Osório, como tu disseste, vai ficar sem o tratamento de 100% do seu esgoto, vai continuar poluindo a Lagoa do Marcelino e contaminando a Lagoa dos Barros. É inviável, né? É incabível isso porque parece que as pessoas querem brincar, né? Com a população. Porque o que acontece? Boa parte já de alguns bairros já estão pagando a taxa de água, a de esgoto, no caso, né? Então o que acontece? Tu tá pagando por algo que não vai resolver em nada pra tua cidade. Porque essa taxa mínima que vai, que tá sendo tratada, tá, é a mesma coisa que nada pro que tá caindo na Lagoa do Marcelino. Exatamente, Luiz. E assim, se vocês, eu invisto sempre um tempo nisso, porque assim, agora virou ponto de honra, tá? Nós vamos até o final nesse processo, eu não vou descansar enquanto aquela estação de tratamento de afluentes ela não estiver operando dentro das condições técnicas adequadas ou for resolvido dessa forma que eu acabei de falar que seria a forma muito mais fácil, né? Existem outras diversas irregularidades, tu não pode, por lei, tu não pode misturar águas de bacias diferentes, então, como a Lagoa dos Barros faz parte da bacia da Lagoa dos Patos e Osório está na região de outras lagoas que caem pro lado de Tramandaí, pro lado do mar, é restrito, tu não poderia fazer essa alteração do curso, né? Do recurso hídrico e por vários outros, o processo do doutor Luciano da assistência jurídica de Santo Antônio, baita profissional, olha, eu tive contato com eles lá, principalmente com ele, tenho contato direto, assumiu essa causa e ele tem mais de mil e tantas páginas descritas com as aberrações técnicas, jurídicas e administrativas que estão presentes nesse processo aí. É verdade. Então, se tu procurar, a cada página que eu viro e procuro, eu vejo que tem mais gente pra ser responsabilizado. Então, eu não acredito que Poder Judiciário e Ministério Público vão seguir na linha do vamos botar pra operar, porque foi isso que foi feito, né? Eu nunca vi isso em meio ambiente. em meio ambiente existe o indúbio pro natura, né? Que é a questão de na dúvida não polua. Exatamente. Não faça. E na estação de tratamento de fluentes foi visto o quê? Na dúvida, bota pra operar e vamos ver o que vai dar. Vamos ver o estouro mais à frente, né? Então, acho que eles acharam que ia demorar no mínimo mais tempo, né? Daria tempo da Corsan ganhar um dinheiro em cima disso e depois ver o que faria então, né? Só que a gente sabe que a natureza não responde como a gente quer, né? E sim como no momento que ela é afetada ela grita, ela não fica esperando. E que tu falasse uma coisa muito interessante porque nós estamos aqui num local onde nós temos três bacias, né? Ou seja, a gente tem a bacia do Rio Tramandaí que pegamos aqui a partir da lagoa do Marcelino e outras lagoas são 23 lagoas em Osório tirando o Barros. nós temos em cima do morro o início de toda uma rede que é o Sinos, né? E nós temos o Patos também no qual a lagoa dos Barros inicia. Então, assim, é uma localidade toda específica e foi muito bem colocada essa tua fala sobre o não poder misturar águas de bacias diferentes. só aí já estava comprovado que não poderia ser lá, né? Só por esse simples fator. Então, aí você vai agregando fatores, agregando fatores, agregando fatores e o que não se entende até hoje e que ninguém consegue explicar também ou não querem é como que chegou a ser construída lá. Como que uma FEPAM, né? Que é um órgão que conhece esses esquisitos porque vai fazer alguma coisa aí que tu não sendo grande vai fazer alguma coisa pra te ver se não vão em cima de ti e não fecham o teu comércio ou não fecham o teu estabelecimento. É na hora. Tu não tem nem chance de tentar fazer nada. E eu vou te falar que não estou defendendo ninguém que polui muito pelo contrário. Se está errado tem que fechar mesmo. Só que é uma coisa tem que funcionar pra todo mundo. Bolívar, deixa eu trazer mais umas mensagens que a gente está recebendo que a gente não para. O Anderson colocou o seguinte poderia ter poderia ter haver uma redução de custo já que não há o tratamento terciário seria o justo, né? Então já que eles não estão tratando como devem então dá o desconto pra quem está pagando, né? Paga a pessoa paga por um tratamento que não é feito. A Tati Abreu colocou o seguinte precisamos que o Osório jogue limpo. É é isso aí, né? A Sueli botou que a gente vinha falando que o Osório pertence à bacia do Tramandaí, né? Outra coisa aqui a Sueli colocou o seguinte pergunto onde está o nosso comitê L20 o qual tem sede em Palmares não houve nenhum manifesto cadê o comitê de bacia interferir neste conflito? Importante se tu deixar eu te interferir agora não pode, pode sim respondendo a Sueli, tá? Algo muito importante que eu me acostumei a fazer e eu fiz nesse caso na Lagoa dos Barros a partir do momento que apareceu aquele crime ambiental eu entrei no canal entrei no canal de denúncia da FEPAM denunciei, certo? denunciei, tirei foto postei os vídeos coloquei depois de 45 dias veio a resposta da FEPAM me informando que ok a minha denúncia foi procedente a estação de tratamento de efluentes tinha a ver também contribuído com a situação que aconteceu na Lagoa tenho esse e-mail também porque eu também fiz a denúncia junto exatamente nesse mesmo dia e veja bem esse documento da minha resposta quando eu recebi a resposta eu já encaminhei para o doutor Luciano esse documento foi usado como prova para a juíza decidir exatamente certo? como é importante a gente utilizar os canais nesse mesmo momento eu fiz a denúncia para o comitê de bacias L20 certo? na qual eu já atuei como colaborador técnico lá no assunto de 2015 2016 do canal do Sangradouro liguei conversei com o pessoal porque eu tenho uma conheço um pouco da parte agrícola meu pai sempre trabalhou na área agrícola é professor aposentado então o maior usuário comercial da Lagoa dos Barros são os plantadores de arroz a Lagoa irriga em torno de 10 mil 11 mil hectares de arroz com os grandes canais e isso é assim desde 1940 30 que existe o plantio de arroz eu pergunto para vocês de que forma nós se a estação de tratamento de efluentes continuar operando continuar nitrogênio fósforo alto e chegar em novembro temperatura alta certo quando começa o aquecimento novamente e as lavouras de arroz o plantio acontece geralmente nessa época outubro e a irrigação começa quem planta cedo começa em novembro mesmo se virar aquela sopa verde aquela sopa azulada a Lagoa vão irrigar 11 mil hectares de arroz de que forma como esses 11 mil hectares de arroz por ano geram uma receita de 120 milhões de reais agora com o preço do arroz que aumentou mais ainda quantos empregos diretos e indiretos isso não vai afetar então a gente precisava a gente precisava também que a Farsul que o comitê de bacias que as pessoas que tem formação técnica opinassem e saíssem de cima do muro opinassem em resposta a Lagoa dos Barros em defesa daquilo que é técnico e esqueçam a política é verdade é verdade aqui o pessoal está colocando com a gente aqui solicitando dizendo gostaríamos que a gestão atual e o secretário de meio ambiente se manifestassem e viessem debater sobre a Ete de Osório e a poluição das nossas lagoas a Clarice botou pra gente que foi bem colocado que o Luiz colocou a Viviane também botou o seguinte a Luizio um debate com o comitê técnico da Lagoa então FEPAM Corsã Prefeitura de Osório seria interessante só que acontece e pro nosso telespectador que está nos assistindo agora e que também vai nos assistir porque o vídeo vai continuar aí nas nossas redes sociais e também sendo reproduzido em outros horários no canal nós procuramos a Prefeitura de Osório abrimos o espaço também pra que a Prefeitura participasse do debate pra que a Prefeitura desse a sua fala perante aqui a nossa emissora e o que nos foi respondido é que nós deveríamos procurar nesse assunto a Corsã outra que a gente procurou também até o momento não quis se manifestar então o que que acontece se eu tenho se eu sou o dono da razão se eu sei muito bem o que está acontecendo por que que eu não quero me manifestar né então assim ó eu quero que quem esteja nos assistindo pra depois não vir críticas né Bolívia porque é sempre assim ah vocês estão beneficiando o lado B e o lado C não nós estamos colocando aqui e quem está vindo falar é a pessoa é as pessoas no caso que o vice-prefeito também de Santo Antônio Zezo nos concedeu entrevista é as pessoas que estão com os dados técnicos então eu estou trazendo aqui o dado técnico né e não tenho nenhum problema de a gente ter que debater se for o caso com o FEPAM com o Corsã com a Prefeitura com o Secretário de Meio Ambiente com quem for até acho que é muito saudável eu gostaria muito de ter uma roda né no qual fosse convidado é vocês aí de Santo Antônio que estão envolvidos diretamente na parte técnica e a parte técnica de Corsã FEPAM e também da Prefeitura de Osório né só que isso se a gente não consegue uma entrevista tu imagina um debate direto e eu gostaria de televisionar isso né gostaria de passar ao vivo fazer uma live ao vivo pra que a população é tivesse conhecimento do que seria debatido né mas infelizmente não é possível quem mais tá chegando com a gente aqui também a Tati Abreu deixa eu entrar aqui assim a audiência tá explodindo eu não paro de receber mensagens aqui no WhatsApp nas salas de vídeo que estão sendo abertas também e eu quero agradecer a nossa audiência né o pessoal que tem assistido que está participando aqui olha o assunto tá gerando muito pano pra manga mesmo por quê? porque eu tenho certeza que todo mundo que tá nos assistindo agora que vai nos assistir quer o bem da Lagoa dos Barros né assim como quer o bem das outras lagoas de Osório também por exemplo a Lagoa do Peixoto esse verão teve boa parte do tempo interditada imprópria pra banho por quê? porque recebe águas do Marcelino que está totalmente poluída e passou bem dizer o verão inteiro verde tu olhava de cima do morro parecia um tapetão né nem parecia mais que era água ali deixa eu só trazer aqui mais um comentário deixa só eu selecionar porque o pessoal tá participando aqui eu chego a me perder de tanto comentário que a gente vem recebendo deixa eu abrir aqui porque agora eu acabei clicando errado é tanto as mensagens vão chegando a gente vai clicar acaba clicando na outra que daí o pessoal que tá ficando que eu não respondi ainda acaba ficando pra trás deixa eu ver aqui bom pessoal eu vou pedir desculpa porque eu tô recebendo muita mensagem aqui que chega a estar travando o celular Bolívar tu não vai acreditar e fico feliz porque as pessoas estão participando e querendo se posicionar e assim até o momento todo mundo participando de maneira acho que caiu o sinal do Bolívar estamos restabelecendo aqui só um segundo aí Bolívar tá de volta tá de volta beleza tinha caído o sinal então o pessoal tem participado aqui olha de maneira assim a nos deixar muito satisfeito também porque o assunto é de extrema importância para a nossa cidade para Santo Antônio da Patrulha e para a região como um todo porque são muitas pessoas envolvidas e que querem o bem da 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 lagoa das lagoas né porque o que é interessante é que no momento que a gente tirar essa estação de tratamento né do aporte para a lagoa dos barros e começar a tratar 100% do esgoto de Osório nós vamos ter um ganho né no tratamento da lagoa do Marcelino e consequentemente nas outras lagoas todas né então eu só vejo ganhos eu não vejo nenhum nada prejudicial para o meio ambiente você tirar da lagoa dos barros e passar para outra a gente resolveria o problema né exato na verdade a Corsã ela ela poderia estar fazendo isso já oito anos nove anos né talvez hoje as lagoas de Osório já estivessem completamente despoluídas é verdade talvez existe uma 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 questão aí que são suposições eu não tenho não vou afirmar isso com certeza mas há informações de que foi decidido colocar a estação de tratamento longe da da cidade de Osório porque havia exploração imobiliária nos terrenos na na em volta das lagoas de Osório ora o que que conseguiram se não fizeram eu vou jogar a estação de tratamento como se a estação de tratamento de flores fosse o problema na verdade o problema o esgoto in natura que é o problema isso aí então o que que aconteceu quanto vale um terreno na borda de uma lagoa poluída vale mais ou menos do que na borda da lagoa dos barros é isso aí que não dá para entender porque nós temos condomínios de luxo nas margens da lagoa do Peixoto né e pegando Marcelino também então não dá para entender esse tipo de de colocação essas essas pessoas que tem influência que a gente sabe que tem né é influência política administrativa financeira não importa qual que que levante-se né e vá cobrar dos 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 pessoal do município da própria Corsã por que que isso não foi feito por que que a sua lagoa o seu condomínio que está na borda das lagoas não tem a água despoluída sendo que que a Corsã recebe né a Corsã tem uma concessão de serviços públicos para distribuição de água e tratamento de esgoto exatamente e ela tem que ser cobrada digital é bem simples é não tem muito é uma concessão o poder concedente da Corsã essa essa concessão ela tem que fazer o seu papel né e se não fez ainda tem que fazer o mais rápido possível exatamente tem que tem que tomar as providências né até pelo seguinte né Bolívar a Corsã ela ganha ela ganha por tratar o esgoto ela não faz favor nenhum a ninguém né ela é muito bem paga para fazer esse tipo de tratamento e outra coisa é a gente nós contribuintes pagamos caro para ter uma água que é nossa né começa por aí então quer dizer tu sabe que todo o bem hídrico ele é um bem comum né de todo o cidadão do país e o que que acontece nós temos que pagar porque para essa água chegar canalizada até nossas casas e tudo mais beleza não vamos entrar no mérito dessa questão mas pagamos caro por isso aí o esgoto que seria a parte ruim né que tem que ser tratada aí aqui em Osório estão usando dessa forma sabe um jogo de empurra aí ah eu não sou culpado eu sou culpado ah não a Ete é boazinha a Ete é a menina dos olhos e tal só um pouquinho né gente se foi e hoje é comprovado por estudos que houve um erro né que foi feito onde não poderia que está cometendo um crime ambiental por continuar onde está e daí parece que querem fechar os olhos parece que não querem corrigir o problema né azar agora já que foi feito vai ter que ser corrigido vai ter que gastar vai ter que gastar né por que que não pensaram nisso antes porque isso é uma coisa que acontece e vem acontecendo e não é só Osório isso é nível de Brasil primeiramente tu faz né depois tu vai fazer o estudo técnico depois tu vai consultar o técnico né eu não estou generalizando aqui mas boa parte das obras públicas são assim primeiro eles vão lá corto tudo derrubo sujo estrago polui e depois ah a gente poluiu ah que pena né ah vamos plantar três arvorezinhas aqui vamos plantar mais quatro árvores nesse outro canto está resolvido o problema né então não é por aí eu acho que a gente tem que parar com essa mania de primeiro degradar primeiro destruir para depois tentar corrigir e sim antes de qualquer fator principalmente num fato como esse de alto teor de poluição tu tem que analisar muito bem os dados técnicos que as universidades fizeram que o corpo técnico todo fez e não simplesmente fazer por querer né Bolívar não para de chegar mensagem aqui o pessoal o Moacir Massulo né da tua terra aí tá botando pra gente a gente aqui temos que rever o processo de tratamento e como diluir em local adequado os resíduos né o Marcos também colocou aqui Viviane a Neymar continua colocou várias mensagens aqui inclusive nos parabenizando pelas atitudes né que a gente tá fazendo a Ariane Ribeiro também então bom pessoal a gente passaria a noite aqui lendo todos os comentários eu quero agradecer mais uma vez a todo mundo que esteve ligadinho com a gente até agora já estamos excedendo o nosso horário de programa quando o papo é bom tu vê que vai longe né ainda mais com a nossa audiência participando da maneira que tá participando hoje eu quero agradecer você que mandou a sua mensagem né se caso não conseguimos ler aqui no ar eu peço desculpa mas depois ali no privado eu respondo com enorme prazer Bolívar tuas considerações finais aí pra que infelizmente vamos ter que encerrar devido ao nosso tempo mas o que que tu quer falar aí pra população de Osório que muitas vezes tá sendo colocada contra Santo Antônio né com uma coluna dizendo ah que é Santo Antônio que é isso Santo Antônio que é aquilo que fala o mal de Osório e tal tu como patrulhense né nascido em Santo Antônio da Patrulha fala pra nós aí o que que tu deixa de mensagem pro cidadão Osoriense Aloysio o que eu o que eu posso comentar tem diversos convívio em Osório nós temos o a propriedade dentro da do município de Osório conheço muita gente de lá não tem absolutamente nada a ver com população uma população não tem nada a ver absolutamente nada o assunto é técnico e o assunto hoje ele vai ele está prejudicando muito mais Osório e a Lagoa dos Barros e as suas e as suas próprias lagoas cobrem dos do poder municipal que isso seja resolvido o mais breve possível porque a gente sempre teve tu sabe disso né Aloysio a gente sempre chama pro aspecto técnico eu não sou político eu sou engenheiro não tem nada a ver com política nunca assinei com partido nenhum tenho as minhas convicções mas esse assunto ele é tão óbvio e tão técnico e não entrem nessa nessa seara de população de Osório e Santo Antônio eu falo eu falo todos os finais de semana com o pessoal de Osório tento explicar o que está acontecendo né é noto que há muita desinformação mas é uma desinformação patrocinada pelo poder do municipal de Osório e quando a gente chama pro embate técnico não aparece ninguém entendeu isso que é triste é eu sempre me coloco à disposição aqui tem o meu facebook ali quem quiser hoje manda mensagem ali a gente faz uma audiência pública faz o que quiser com Corsã com FEPAM com quem quiser pra gente defender a Lagoa a gente está em 2020 não tem mais sentido a gente o ser humano poluir algo por gosto a gente tem que procurar despoluir aquilo que está poluído e trabalhar num sistema de sinergia que o meio ambiente que tanto nos dá alegria hoje a gente tem uma casa a primeira coisa que tu faz é plantar uma coisa plantar outra porque o verde faz bem o natural faz muito bem o peixe faz é interessante tu não quer ver um manancial de água poluído então eu acho que a população de Osório tem que cobrar e tem que ir em cima de Corsã de FEPAM porque Santo Antônio da Patrulha e Poder Judiciário e Ministério Público agora já estão a gente já ficou evidente isso então agradeço a audiência te agradeço por ter me convidado hoje fico disponível pra qualquer outro dia a gente conversar tudo que eu sei está nos altos do processo não estou inventando absolutamente nada e são provas que a própria Corsã gerou e tem inúmeras que eu não falei aqui certo mas é porque se estenderia demais e o assunto ficaria muito técnico mas é assim ó podem acreditar no que eu estou falando estou falando em cima de dados que eu tenho e que são da própria Corsã verdade Bolívar nós que te agradecemos tirar esse tempo pra esclarecer também esses fatos sobre a Lagoa dos Barros e uma coisa que vem preocupando a gente muito infelizmente tivemos essa questão do coronavírus que bagunçou bastante inclusive os laudos e também a parte técnica ali das análises das águas mas demorou mas foi tudo chegando então quem está nos assistindo eu quero repetir aqui quem for nos assistir também quem quiser né Bolívar quem quiser é só solicitar que existem todas as provas do que está sendo dito e rebatido então eu estou aqui junto com o Bolívar e tantas outras pessoas colocando a cara a tapa nesse assunto e um assunto pertinente porque nós estamos na semana do meio ambiente né então você usa um logo semana do meio ambiente poluindo as lagoas do município né e isso é complicadíssimo porque aí como tu falaste nós temos que parar com essa mania de levar para o lado pessoal e de levar para o lado político e começar a debater na parte técnica então uma coisa que as prefeituras e agora eu falo de modo geral deveriam prestar mais atenção é em quem é colocado nas secretarias né se fosse colocado pessoas técnicas em vez de políticas os municípios estariam mil vezes e o nosso país também mil vezes melhor do que está hoje mas infelizmente é só um amontoado de político né então isso é triste porque o meio ambiente vem sendo degradado de maneira é é é sem nenhum tipo de controle né botam qualquer pessoa de secretário de meio ambiente isso eu estou falando de modo geral bota qualquer pessoa a nível de turismo a gente não tem turismo na cidade também uma cidade que nem Osório que deveria ser assim ó fantástica né no meio ambiente e eu quero que fique claro aqui também que eu não estou falando das pessoas que ocupam os cargos mas sim que deveriam ser técnicos né que deveriam ser pessoas que estudam que pesquisam que trabalham na área pra assumir esses compromissos bom meus amigos já estamos aí 18 minutos a mais do nosso tempo de programa né provavelmente vou tomar um puxão de orelha depois do pessoal da rede litoral de TV mas o assunto era importante né era necessário nós trazermos esse debate e queremos te agradecer Bolívar mais uma vez por estar com a gente aqui por tirar o teu tempo aí pra conversar com nós aqui da TV Litoral Osório um grande abraço pra todo mundo aí pessoal tá boa noite pra vocês boa noite pessoal mais uma vez obrigado da audiência com a gente e até amanhã amanhã teremos o professor Nelson Gruber pesquisador aí geólogo da URGS que estará falando também do nosso meio ambiente e da região aqui trazendo também o projeto Orla tão importante pra nossa região forte abraço a todos fiquem com Deus e uma excelente noite e até amanhã tchau e até amanhã tchau